Fala pessoal, bora lá pra mais um videozinho, que é o unboxing de segurança Porque eu achei até meio estranho que a caixa é grande, mas tá muito leve Ó, lacrado, tudo lacrado Deixa eu abrir esse bicho aqui Esse aqui é a multimídia da Tucson, né? A Hyundai Tucson com a moldura específica Pra ela, mas... Chegou aí o microfone Motiladorzinho, igual o da outra Que a gente tinha pedido pro... Pro C4, né? O jeito que tá tudo certo, o cabo aqui Esse aqui só não veio com câmera, não pedi a câmera lá porque tava mais caro Agora vamos pegar mais... É porque a multimídia que mandou aqui é aquela estreitinha, né? Por isso que é muito leve E a moldura também não tem peso, né? Só com a mão sozinha que é mais complicado de fazer Mas... Está aqui, ó... A moldura Com a nossa multimídia de 9 polegadas de tela 10 polegadas total Ela tem 10 polegadas por fora, né? Essas multimídias tem 10 aqui, ó... Nos cantos, tá? E 9 de tela, tá bom? Aquela minha que eu pus no Audi Ela é 10 de tela E 11 de total Entendeu? Ó... Muito show de bola, muito bonito O... A Tucson do meu pai é a... É a V6, então ela nem vai usar isso aqui, ó... Os comandos do ar analógico Ela já é digital, então vai precisar só desse aberto aí mesmo Topíssimo Moldura com a qualidade muito bacana Você tem muita resistência nela aqui Você sente muita resistência nela Ó... Bacana, levezinha Show de bola Show de bola Aqui, ó... Dissipa calor, mas... Temos aqui o... O coolerzinho que vem, né? Pra tá colocando aí, ó... Igual na outra mesmo Mesma... Mesma... Capacidade, ó... 10 polegadas total, né? Mas é só 9 de tela, tá bom? 1 giga de RAM com 16 interno Tem Wi-Fi Então é isso aqui Beleza, pessoal? Chegou aí tudo certinho Show, show, show Likesão no vídeo Se inscreve no nosso canal se você não é inscrito Ative o sininho de notificação Pra receber todas as nossas notificações Tchau, tchau Fiquem com Deus Fui Tchau, tchau